Olá amigas, tudo bem com vocês? Hoje venho-vos trazer farofa de bacon e ovos. Os ingredientes são os seguintes. 150 gramas de bacon, partidos aos bocadinhos. Vai ser uma cebola, três dentinhos de alho picados. Vai ser duas colheres de manteiga e duas colheres e meia de farinha mandioca. Aqui, numa frigideira, já tenho um tacho a aquecer, mas sem óleo vou fritar o bacon. Fica uma delícia. Vou deixar fritar um bocadinho e já vou. Agora, aqui o bacon já está, reserva-se. Não foi preciso o óleo porque o próprio bacon já largou o óleo. Aqui está reservado. Agora, aqui noutra frigideira, já quente, põe-se a manteiga ou margarina, o que vocês quiserem. Deixar-se da b Thena. Deixando-se da afetã. Então, vamos lá. Agora, põe-se a cebola e o alho até a lourar. Vou deixar a lourar e já volto. Aqui está. A cebola já está. Agora, vamos pôr os ovos e deixar fritar um pouco. Põe-se um pouquinho de sal, não muito, porque o bacon já tem sal. Agora, vamos pôr os ovos. 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 Não se deixa cozer muito. Entretanto, posso pôr o bacon. Vamos pôr os ovos. 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 Comentem, compartilhem e se inscrevam no meu canal para me ajudarem. Espero que gostem.